No âmbito do projeto de lei que vai ser apresentado pelo Partido Comunista Português em Assembleia da República no próximo dia 1 de fevereiro, a deputada Ângela Moreira e os seus camaradas de partido estiveram à porta do Hospital de Gaia esta manhã a sensibilizar os utentes sobre a temática dos transportes de doentes não urgentes. Fruto de opções políticas destes últimos governos, sobretudo mais grave ainda no governo PSD e CDS, tem-se verificado o encerramento de serviços de proximidade. Sobretudo na área da saúde é muito penalizador aos doentes, para os doentes, num contexto de baixos salários, de baixas reformas, em que o doente já paga taxas moderadoras, paga medicação, tem uma série de despesas relacionadas com a saúde, vê ainda agravado a situação com o problema dos transportes. O PCP pede transporte gratuito para todos que dele necessitem, por motivos clínicos ou económicos, para exames, consultas, cirurgias, entrenamentos e tratamentos. Pede ainda o transporte para casa depois de uma situação de alta, após entrenamento ou urgência. Apresenta medidas para que o transporte de doentes não urgentes seja possível para todos os utentes que assim necessitem, não só por insuficiência económica, é um dos critérios, como por patologia, seja qual for a necessidade. Por exemplo, há pessoas de idade que têm muita dificuldade em acelerar, por exemplo, para vir ao hospital, ainda agora um senhor à porta dizia que tinha que trazer a familiar com 89 anos, tinha que fazer imensos quilómetros, que não pôde fazer o exame aqui porque teve que fazer no privado que o hospital enviou para o privado. A Ângela Moreira não escondeu o resultado que deseja ver no dia 1 de fevereiro. Que o projeto fosse aprovado pela maioria, por unanimidade preferencialmente, ou que fosse aprovado simplesmente, que fosse discutido e que se chegasse à conclusão que a população está penalizada e que tem direito a ter um Serviço Nacional de Saúde, independentemente das suas condições socioeconómicas. A sustentar o pedido, o PCP apresenta um estudo recente que concluiu que mais de 2 milhões de portugueses faltaram a consultas em 2017 por não conseguirem pagar os custos relacionados com a deslocação.